O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou Não me canso de cantar, pra fazer o vencedor O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou Não me canso de cantar, pra fazer o vencedor O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou Não me canso de cantar, pra fazer o vencedor O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou Não me canso de cantar, pra fazer o vencedor O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou O Palmeiras vai jogar, junto dele eu sempre estou Não me canso de cantar, pra fazer o vencedor